Eu vou começar sem muita enrolação, porque a gente tem bastante coisa legal para conversar hoje. Então, trabalhando na robótica educação básica, o que nós vamos discutir hoje, que só para vocês terem ideia, ninguém sai correndo antes da hora de terminar a palestra. Qual é o nosso cenário atual? Comentar rapidamente, comentar o que é robótica educacional, comentar quais são as mudanças que estão sendo realizadas aí na nossa educação, o professor do agora, do momento, o professor do presente, pensar bem nisso, nosso kit de robótica, as metodologias disponíveis, falar também, mostrar algumas coisas que os meus alunos estão fazendo, algumas recomendações importantes, isso já vem de experiências dentro de sala de aula. Vamos fazer uma conclusão, um apanhado geral e depois, se tudo correr bem, vocês podem aí fazer perguntas, na medida do possível, que se eu souber responder, e vou respondendo para vocês, está ok? Vamos lá. O que está acontecendo, então? Nós temos aqui, cada dia que passa, os robôs infiltrados na nossa vida. Você pensa robô, não pensa só em robô humanoide, semelhante a um homem, você não pensa só em robô, robô industrial, aqueles gastos robóticos, não. Hoje nós temos vários robôs virtuais, os robôs que ficam aí dentro do Facebook, por exemplo, dentro de outras redes sociais, dentro do próprio Google, um atendimento que tem eletrônico, daquela secretária eletrônica, são todos robôs. Aquela tarefa repetitiva, que acaba sendo chata para o ser humano, a gente acaba atribuindo isso para o robô fazer. A gente tem que tomar até esse cuidado depois, eu vou comentar com vocês, para a gente não cair numa situação que nós estamos virando robôs também, tá? Beleza. O que mais? A robótica hoje tem um papel muito importante na educação, por conta dessas transformações que estão ocorrendo, por conta também das gerações, das mudanças de geração. Você olha aí hoje que desde os pequenininhos, já estão nascendo aí junto com a tecnologia, tem pai que brinca ainda e fala assim, nossa, quando meu filho nascer, ao invés dele chorar, a gente vai perguntar qual é a senha do Wi-Fi. Porque as crianças estão tão ligadas, estão tão espertas, que está caminhando para esse tipo de situação, tá? Beleza. A robótica, então, dentro do espaço escolar, ela está ganhando aí, né? Está se infiltrando bastante. No mercado, até 2020, o Brasil vai ter até 3.500 robôs trabalhando em linhas de produção. E até 2020 também, no mundo inteiro, serão 3 milhões de robôs. Então, o homem precisa se adequar logo. Ele precisa reencontrar o seu espaço no mercado, porque não só robótica, como outras áreas tecnológicas, ao invés de estar empregando, está desempregando agora numa escala, assim, que está desigual. Que até pouco tempo, a informática, a tecnologia, roubava o emprego, só que ela gerava outros empregos. Existia aí analista de rede social, analista de big data, piloto de drone, não existia essas coisas. Agora já está existindo, tem até curso para isso. Então, está entrando novas profissões, porém, está saindo mais gente do que entrando no mercado. Até pouco tempo atrás, estava igual, mas agora já está ficando uma situação bem delicada. O que mais que a gente tem aqui? Quais são as possibilidades que a tecnologia pode trazer aí para a nossa vida? Tudo. Tudo hoje está dentro da tecnologia. Você pega os smartphones, que são super mini computadores, com bastante memória, você olha pelo lado das características de sensores embutidos dentro dele. Câmera. Tem celular, hoje, que a câmera é melhor que uma câmera profissional. Você olha um negocinho pequenininho, quase não dá para ver, e quando cai e quebra, custa o olho da cara. Então, assim, como que está influenciando? Aí você pega, assim, para o lado político, o uso da rede social para influenciar os eleitores. Você pega lá também a parte cultural, coisa maravilhosa. Você encontrar aí outras civilizações, outras tribos, né? Ontem, eu vim até conversando com o Marcelo, meu colega dos experimentos de garagem, conversando com o nosso amigo, que trouxe eu até vocês. Nós fizemos uma videoconferência com um colega de um professor meu, ele, quer dizer, um professor nosso, lá da nossa equipe, ele tem um colega morando em Israel, e ele queria trazer essa experiência para os alunos de que, como é um brasileiro morando em Israel, trocando de religião, e aí os alunos começaram a fazer diversas perguntas, tá? E o que é legal é que a tecnologia permitiu uma conversa assim limpa, como se a gente estivesse aqui pertinho um do outro. Então, traz um enriquecimento muito grande essa parte da tecnologia. abre muitas portas para você buscar o conhecimento. Você falar hoje que não sabe de alguma coisa, é mentira, você vai ali no Google, pesquisa, né? Criançada hoje, você não pode nem mentir para as crianças, porque semente, às vezes ela já até pesquisou no Google ali, então você tem que tomar muito cuidado. Dentro de sala de aula, a gente não tem mais aquele poder, né? Antigamente tinha de Deus sei tudo. Não existe mais isso, a gente não sabe é nada. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Então, mudou muito essas características, e a gente vai comentar. E essas mudanças obrigou, não só os professores, mas também como o governo, a intervir na educação, porque a educação está numa situação bem delicada, porque ninguém quer mais estudar direito. Qual é a atração que a gente tem hoje para encontrar um quadro negro, né? Aquelas letrinhas brancas. Eu não posso deixar de falar que nós temos aí grandes profissões, e você vai perceber que a maioria delas estão relacionadas intimamente à tecnologia, Então, tudo hoje está voltado para essa questão. Você pega aí Big Data, esse controle massivo aí de dados que estão circulando. O nosso país é um país que tem a parte agroindustrial muito forte, e tem uma demanda muito grande por uso de tecnologia no campo. porque o homem foi saindo do campo e indo para a cidade. E aí quem que trabalha no campo são as máquinas, são poucos operários. Você pega, às vezes, lá uma fazenda, uma única pessoa consegue ordenhar lá, na minha época falava tirar leite. Eu venho da roça, minha família toda era de sítio dessas questões, até é engraçado isso, porque ninguém falava assim, nossa, o Aldir vai mexer com o computador, o que é isso, computador? Você volta lá no tempo, nem o povo queria bater no meio. Então, mudou muito, e hoje está aí, está acontecendo isso. Você vê drone hoje nas lavouras, sobrevoando, mapeando, ele mesmo, às vezes, carrega já o inseticida, já calcula o vento, aí entra muito na nossa área da ciência de computação, já calcula, você está ventando, ele já joga, já cai certinho no lugar, então, assim, está mudando muito. E aí, tem esses empregos todos. E essa molecada, o que vai fazer? Eles têm que entrar nessa, a gente tem que ajudar eles a entrar nesse mercado para eles não ficarem à toa. Então, é uma preocupação muito grande. E aí, nossa, tem um monte de outras áreas aí, o marketing digital, nossa, a coisa mais fantástica, Marcelo, parceiro nosso aqui, é da área de marketing, marketing digital, é poderosíssimo. Você pode trabalhar na sua casa, sentadinho lá, bacaninha, não precisa mais que negócio, você tem um escritório e tal, não, você pode trabalhar na sua casa, ter o seu tempo, ter o seu modo de trabalho, então, é bem legal. Beleza, vamos lá. O que é robótica, então? Robótica é a ciência que estuda a criação dos robôs. Robôs, eu já falei para você, são máquinas que executam uma determinada tarefa repetitiva. E o legal da robótica, que ela envolve as áreas de engenharia, engenharia elétrica, a parte de inteligência, que aqui a gente até grifa como inteligência artificial, porém, a base dela mesmo vem da onde? Física, matemática, ciências, o português, se precisa interpretar, e tem até a arte envolvida no meio. Então, o legal dela é que ela é multidisciplinar. E a robótica pedagógica ou a robótica educacional, o que vem a ser? São os termos que a gente utiliza para caracterizar o ambiente que a gente criou para poder ensinar. Então, basicamente, é isso. E aí, depende muito se você vai adquirir um kit ou você vai montar o seu kit, daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso, mas é relacionado a isso, porque a ideia da robótica é atrair o interesse do aluno para aprender outras disciplinas. Você fala assim, não, a robótica não é para aprender robótica, não. A robótica, hoje, é para a gente fortalecer as outras disciplinas, porque o aluno não quer mais estudar. Às vezes, até o aluno da faculdade tem dificuldade em querer estudar e a gente precisa dar um jeitinho para conseguir atrair a atenção dele. E aí, a gente usa nessas artimanhas aqui. E o legal, por quê? É uma atividade muito lúdica, tem muita brincadeira. Hoje, cedo, eu já lecionei aula de robótica, já tive aula de informática educativa, eu utilizo o Minecraft Edu para ensinar algumas questões de geografia, noções de espaço, matemática, e você tem hora que você dá gargalhada no salário de aula, você fala assim, nossa, eu nem devia estar recebendo para dar uma aula dessa, porque é tão divertido, é tão gostoso. Lógico que tem horas que tem situações que se preencher de ar, corrigir trabalho, isso também dá trabalho. Mas tem uma parte boa também, depois eu comento até um livro bacana que vocês deveriam ler falando sobre a profissão. O que mais? Nós vamos construir maquetes, animar, criar joguinho, fazer o robô ficar andando para um lado, para o outro, fazer luta de robô, isso é legal para poder despertar o interesse do aluno. E aí, como o governo foi chegando a essa situação de entender a necessidade, por conta do que está acontecendo, eles repensaram por que nós estamos vivenciando a sociedade do conhecimento. Então, com a aprovação da BNCC, a tecnologia passou a entrar como uma competência de ensino. Tem até um mapinha aqui, não está bem nítido porque eu tive que encolher para ele caber, mas está lá o verdinho, a parte de cultura digital. Então, olha só, uma área como ficou importante dentro do nosso currículo. Depois eu tenho o referencial teórico, eu tenho um material também que esclarece isso aqui tudo para quem quiser, tem um e-bookzinho, se algum aluno depois tiver interesse. É muito bacana de fazer a leitura que enriquece muito, principalmente vocês que serão da área. E aí, o modelo de aula tradicional. Isso é terrível, é muito triste. Por quê? Nós ainda presenciamos esse estilo de aula. Todo mundo sentadinho, um atrás do outro. Tem uma professora minha lá que brinca que é olhando a nuca do colega. aquele quadro maravilhoso verde fosco, pozão de giz, tacando a rinite da criançada e tudo. Quando o professor, aí você olha que maravilha assistir uma aula dessa, aí fica lá o professor falando, falando, escrevendo o quadro, aquele monte de forma, mandando o aluno ficar escrevendo, cada dia que passa a caligrafia é pior, coordenação fina só no celular. Na hora de pegar na caneta, na hora de cortar uma rodinha, cortar um papelão para fazer um robozinho, ah, nossa, que sofrimento. Cadê? O aluno não presta mais atenção. É muito mais divertido para ele ficar no YouTube, ficar no videogame. É lógico que é mais divertido. Tem um dos autores dos livros que eu uso lá, que ele colocou até uma chargezinha onde tem uma sala de aula, o professor pendurou não sei se alguém que já viu essa charge, pendurou um quadro na frente como se fosse um player desse do YouTube, Netflix, aí a criançada está toda vidrada olhando, porque ele está igualzinho o YouTube, né? Eu fiz essa experiência, foi muito bacana, eu falei assim, já que às vezes o aluno não presta atenção que eu falo na sala de aula, eu vou gravar a minha aula e vou publicar ela no YouTube e mandar eles olharem. Para espanto meu, gostaram mais do que o presente. eu falei assim, vai entender, né? Aí foi da onde eu comecei a gostar de gravar, né? Gostar, gostar, gostar de gravar vídeo eu não gosto não, é meio chato, mas foi uma das soluções que eu encontrei para conseguir passar o conteúdo. Então, já não dá de um jeito, a gente tem que fazer a informação entrar de outra maneira, tá? Beleza, então, nós precisamos deixar a escola mais atrativa e isso é um papel bem desafiador. Beleza. O mundo está se reinventando e o trabalho também tem que seguir essa mesma linha aí. A cada dia a gente tem um monte de oportunidade, o mercado está em constante mudança, hoje você não fica numa empresa para sempre, você acaba trocando de cargo porque não tem mais aquela coisa dos nossos pais, dos nossos avós de que eu tenho que trabalhar para poder sustentar minha família e tentar dar um estudo para o meu filho. Hoje está além, hoje a pessoa quer reconhecimento, ela não quer só trabalhar, ela quer ser reconhecida, ela quer agregar alguma coisa para o mundo, então mudou e aí você hoje tem que trabalhar em equipe, não dá mais para trabalhar sozinho, você não consegue mais desenvolver um projeto de ponta a ponta sozinho, é muito difícil, então você tem que aprender a trabalhar em equipe, ser resiliente, respeitar a diversidade, olha as mudanças que tem aí na cultura, você tem que ser extremamente criativo. A vantagem é que o brasileiro é bom nisso, o brasileiro dá um jeitinho, o brasileiro é criativo, o negócio pode estar feio do jeito que for, ou que ele dá um jeitinho, parece que já está no sangue, esse modo nosso aí, ter facilidade para tomada de decisão, isso é uma coisa que você precisa trabalhar, não dá para se aprender isso dentro de sala de aula, tomar a decisão, é preciso de uma outra gama de fatores envolvidos para você tomar a decisão, e aí é muito legal entrar em um monte de livro de autoajuda, para que você vai ficar perdendo tempo se alguém já estudou, já refinou aquele conteúdo, vamos lá, vamos pegar o negócio já pronto, aprender e aplicar, e essa questão da liderança, passa a fazer a lista de requisitos para o profissional, profissional presente, profissional do futuro, e o que é o nosso papel? preparar os nossos alunos, e eu enquanto professor, estou preparando, por exemplo, vocês que estão aí na jornada, e depois vocês estarão também aqui comigo, com colegas, fazendo, desempenhando esse papel. Chegou a quarta revolução industrial, impressora 3D, cada um faz a sua peça, um copia, o outro cola, por aí vai, as máquinas, invadindo as máquinas com inteligência, internet das coisas, a indústria mudando, carros autônomos, drones, para todos, o outro lado, como eu falei para vocês, a busca constante por inovação. Então, olha quantas áreas que a revolução industrial 4.0 está atingindo. Essas áreas são as áreas que mais movimentam a nossa vida, diretamente estão ligadas ao nosso trabalho. Então, você pega aí a questão automotiva de alimentos, todas elas têm impacto com essa questão do 4.0. Falando em 4.0, a nossa educação também tem 4.0. Não está sendo aplicada por inteiro 4.0, mas também tem. Não é só eu que estou chegando no 4.0, não. A educação chegou no 4.0. Para poder aplicar a educação no 4.0, você precisa dar uma melhoradinha, você correr atrás um pouquinho, se reinventar. Isso é muito gostoso, é muito prazeroso. Depois que você aprende, aprender de verdade, aprende a estudar sempre, porque a partir de hoje, você nunca mais para de estudar. Ah, eu vou fazer uma faculdade, depois de terminar a faculdade, eu nunca mais estudo. Mentira! Se alguém falar para você que você vai estudar, terminar a faculdade, vai parar de estudar, não sei qual é o emprego, sei lá, só você for com o vírus. E olha lá, porque lá nos Estados Unidos, na hora que você morre, tem lá ainda um tributo digital, lá, quando você morre, você já configurar o perfil seu no Facebook para quando você morrer alguém tomar conta? Pelo menos falar assim, fui em paz, vocês já fizeram isso, né? Então faz, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então, beleza, com tanta coisa ilegal disponível, a gente tem que usar essas metodologias ativas para atrair o aluno para o nosso lado. Porém, tem uma coisa muito importante, as ferramentas não podem ser o foco, o foco nosso é quem está recebendo a informação. Então, olha só, você usa os recursos tecnológicos, pensa a sua aula, pensa, faz uma estratégia, tá? Bola lá, qual é o objetivo principal? O que eu quero que o aluno aprenda? E aí, o que acontece? Saiu uma atividade incrível, o aluno te surpreende, esses dias numa aula de desenvolvimento de jogos, o aluno fez uma saída lá para um problema que eu falei assim, rapaz, esse moleque tem oito anos, imagina quando ele tiver vinte, trinta, o que ele não está fazendo? Está derrubando tudo, hackeando tudo. Então, é isso, a gente tem que despertar neles isso e a gente se surpreende o tempo todo e é muito gostoso. Então, é responsabilidade nossa, a gente tem que ter um planejamento, está certo que a gente não tem controle total, vou mostrar para vocês, mas é importante ter essa visão. E aí, entrou outra palavrinha aí no meio do nosso ambiente, letramento digital. Se eu falar isso para o meu avô, para a minha avó, vai xingar eu. Gente, não adianta, não adianta. Conversei, estava conversando, meu pai não foi no banco para poder sacar dinheiro, ele tem horror, robando, ele vê que as máquinas cheias de botão lá, a vontade dele é passar a mão numa marreta da marretada. Mas, as crianças têm que aprender a usar a tecnologia de forma consciente e correta. Não está aí, a estatística passou esses dias aí no canal, né? Na emissora famosa aí, antigamente, de dez alunos, um tinha miopia, eu estava no meio daqueles lá, daqueles dez lá. Hoje, você tem aí mais oito alunos com problema de miopia por conta de ficar com celular colado na cara ali, smartphone colado. É o uso incorreto, a tecnologia fica o dia inteiro brincando no videogame, as meninas lá o dia inteiro assistindo aqueles não sei o que neto, não sei o que nunes, agregando, nossa, quanto conhecimento. A minha menina fala para ela assim, você dá um jeito aí, Manual do Mundo, ela até passa vergonha, ela assiste tanto o Iberê lá, que tem hora que eu vou nas feiras de ciência com ela, aí eu já vi isso aí, e começa a falar com a pessoa que está apresentando o que é para apresentar, menina, fica quieta, quer ver? Mas, a gente tem que agregar, tem que mostrar para eles, que tem coisas boas para aprender, lógico, às vezes você pode dar uma escapadinha para te divertir, mas o que a gente está vendo hoje? Eu tenho um aluno que chega dentro de sala de aula dormindo, porque virou a noite jogando, Free Fire, PUBG, e tem 12 anos de idade, aí dá vontade de chegar lá na casa e pegar o pai e a mãe e dar uns tapas, aí a criança é violenta, é agressiva, não, porque meu filho, gente, influencia, tudo que você lê, você acaba absorvendo, imagina jogando, tendo aquela relação real ali, nossa, realidade aumentada, influencia a cabecinha deles, mas tem pai, mãe, não, meu filho, não, meu filho não vai ser violento, olha quantas histórias a gente tem ali, por que não deixar eles usarem o que é compatível com a idade e eles realmente aprenderem o que é importante, beleza, a criança então precisa dominar a tecnologia e os alunos precisam testar, tem uma frase aqui, os alunos precisam testar as hipóteses em um trabalho que envolve a questão de errar e ser tolerante ao erro, eles não querem errar, não querem morrer, ficar bravo, e aí, utilizar como ferramenta para melhorar a busca de novas alternativas, isso é muito gostoso dentro da robótica, porque ele erra, inventa, muda, troca, estica, faz diversas coisas para tentar para o próprio funcionário, isso é bem importante, então, a robótica vai ajudar eles a limitar, a trabalhar com o tempo, olha, vai começar a competição daqui a pouquinho, tem que estar pronto, você tem tempo, você tem que focar e hoje, você tem uma diversidade muito grande e os alunos estão ligados em tudo, menos no presente, ou ele fica só no futuro, ou às vezes fica amarrado em alguma coisa no passado, mas não vive o presente, não vive o agora, então, isso é importante, a gente ter esse foco de usar todas essas ferramentas para poder agregar valor, o aluno, então, precisa ser resiliente para encontrar resposta para os seus problemas, monta, desmonta, tem aluno, leva às vezes quatro semanas para terminar o robô dele, ainda chega o pai e fala assim, nossa, o robô do meu filho está feio, gente, ele não é engenheiro ainda não, ele está aprendendo, eu vou fazer o robô para ele, vai aprender o quê? É igual trabalho de escola, chega lá, maquete, aí, aquelas maquetes lindas, você acha que foi a criança que fez? A minha esposa estava fazendo com a minha filha, tive que brigar com ela, quase deu separação, volta a estudar então, você quer fazer o trabalho de escola dela, volta a estudar, agora, gente, eles têm que pôr a mão na massa, tem pai que enfia o filho dentro de uma bolha e não deixa fazer nada, nem a tarefa, aí quer que aprende como, aí reclama que a nota do aluno está ruim, ela te contava, a vida de professor também é dura, que a nota que a nota tem que que a nota se faz que a nota é uma e tem que que na e tem que ela